Opa, nossa, são dois indivíduos, mano, são dois indivíduos que estão atirando aqui contra a viatura Cobre, 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 pega arma, pega arma, já era, já era, já era, opa, 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 opa Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, galera E hoje aí, ó, como vocês já podem perceber logo de cara, galera Eu estou patrulhando com essa policial feminina aí, mano, ó Uma xerife aqui, feminina, galera E hoje, mano, hoje vai ser bruto então, hein Hoje é uma mulher que tá no comando, beleza? Desde já eu já conto com o like de vocês aí, galera Pra gente tá batendo uma meta de mil likes nesse vídeo Eu conto com vocês que eu sei que vocês são foda, beleza? Muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado aí ao canal E bora iniciar o nosso patrulhamento aqui, mano Já vamos ativar o nosso rádio aqui pra gente ficar Que a PQRV do Copom Só não aguarde aí da primeira QRU, mano Ó, e já recebemos uma chamada aqui, galera Parece que tem um policial que tá ferido, mano Tem um policial que tá ferido, galera, ó Tem um helicóptero deslocando até o QTH que o Copom nos repassou aqui Vamos ir em código 3, cara Vamos em código 3 Pra prestar apoio aí ao nosso colega de trabalho, mano O policial aparentemente está ferido E o cara que feriu ele, mano, está evadindo aqui da área, ó O cara que feriu o policial está... Eita, mano, não tem como a gente entrar aqui, não Olha ali a viatura dele, galera, ó É um arranger também Só que eu não tô conseguindo acessar o local que o policial está, mano Vamos manobrar o nosso veículo aqui O helicóptero tá no encalço do indivíduo lá Escapar ele não vai, não, mano Nossa, é uma mulher também, galera É uma mulher também, é uma mulher também Olha aqui, ó Vamos solicitar aí, é... Uma ambulância pra estar prestando socorro pra ela aqui Já solicitei a ambulância, galera Parece que tá... Tudo ok não tá, né, mano Porque ela tá desmaiada Mas a ambulância já está a caminho aqui E agora nós vamos no encalço do indivíduo Pra tentar prender, galera O indivíduo que feriu essa policial feminina aqui, ó A ambulância Duas ambulâncias já estão deslocando até a localidade que se encontra A policial que está ferida E o indivíduo está fugindo a pé, galera Não vai escapar, né, mano Não vai escapar, tá? A pé não vai escapar Já vou até pegar arma de choque aqui, ó Ó, ó, se liga, galera, ó Parou, maluco Parou, parou Parou, parou Eita, ferro, velho Parou, maluco Já era, galera Já era, já era Nós estamos armados aqui com a nossa arma de choque Opa Fica no chão, fica no chão Coloca as mãos pra cima Se você está preso Sem nenhum tipo de fuga Sem pinote Opa, opa, opa Sem pinote Deita no chão Aqui é da polícia, rapaz Aqui é xerife Vagabundo Ô, rapaz Cara, vagabundo Coloca as mãos pra cima e deita no chão, rapaz Não tenta fugir, não Não tenta fugir, não Deita no chão Vagabundo Aqui não tem fuga pra eles, não, galera O helicóptero está aí nos apoiando aí Entendeu? Vamos algemar esse vagabundo aqui Que feriu aquela policial E vamos levar ele até a delegacia, galera Olha o helicóptero aí nos dando apoio, ó Tudo ok aqui, parceiro Pode ir embora Aí, o helicóptero já está se retirando Entra aqui, ô vagabundo Entra aqui na viatura Entra aqui Feriu a outra policial lá Imagina se eu te dou um tiro com essa chótica aqui Entra aí, rapaz Entra aí na viatura Caramba Entra aí logo Vambora, vambora, vambora Você está algemado Não tem como você fugir, cara Não tem como você fugir Entra logo Melhor pra você Ok, galera Eita, mano Aqui não vai subir, não, né Aqui não vai subir, não Vamos deixar aí só em código 2 Só com o giroflex ligado, galera E vamos levar esse vagabundo aí Até a delegacia mais próxima, mano Bom que a gente passa lá no QTH Que a policial está ferida Pra ver se os paramédicos já prestaram socorro a ela aí, né, mano É por aqui, né, galera É por aqui que ela estava ferida Ela estava caída nessa área aqui, ó Vamos adentro Aqui, ó A Ranger dela está ali até agora Caramba, mano Os paramédicos não prestaram socorro a ela aqui, não? Vamos solicitar novamente aí os paramédicos, ó Vamos solicitar aí mais uma vez os paramédicos Os paramédicos já foram solicitados Vamos solicitar, galera Vamos aguardar eles chegarem aí Pra estar prestando socorro a essa policial aqui, mano Ah, você já está boa, já Entra na sua viatura e vai embora Já está tudo ok com ela aqui, galera A policial já está boa Vamos levar esse vagabundo aqui até a delegacia, mano Esse vagabundo aí A gente não sabe ainda A policial vai lá esclarecer direitinho tudo o que aconteceu Mas aparentemente parece que ela foi agredida por esse marginal aí, né Aí, ó Um pouquinho da primeira pessoa aí pra vocês, ó Parece que ela foi agredida por aquele marginal, mano Que vagabundo que está aí atrás Olha a cara do maluco Cara de velho Estamos chegando aqui já, mano Chega aí, meu amigo Chega aí Então quer dizer que você gosta de bater em mulher, né Mesmo que seja policial, ela é uma mulher, rapaz Ela é uma mulher Chega aqui, entra aqui na cela aqui, por favor Entra aí Vou te dar um chá pra você, pro senhor dormir agora Vai dormir agora, seu vagabundo Fica batendo em mulher Safado Toma aí, ó Fica aí no cantinho mesmo Fica aí no cantinho Ah, você está desmaiando? Vou te acordar, você é agora Vou te acordar, você é agora Ó, toma Toma, vagabundo Toma Toma É, uai Agora você fica aí descansando aí Pensando na vida, vacilão Bora lá, galera Continuar com o nosso patrulhamento, mano Que já começou daquele jeito Bora continuar com o nosso patrulhamento aqui, galera Ó, e já recebemos um chamado, mano Porque tem uma briga acontecendo aqui nesse exato momento, galera Vamos indo aqui em código 2 aí, ó Apenas com o giroflex ligado Pra ver se a gente encontra Essas pessoas que estão brigando aí, possivelmente, né, mano A gente tem que passar por essa área aqui, galera Ó, que o copô nos repassou a localidade, entendeu A gente tem que vir fazendo um pente fino aqui, mano Ó, tô escutando Nossa senhora, não vou conseguir separar isso, não Solicita apoio 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 Solicita apoio, mano Parou aí Parou, 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 parou Parou, maluco Parou, parou Parou, maluco Parou, parou Ei, 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 ei Mão pra cima, mão pra cima Mão pra cima Ah, agora todo mundo fugiu, né Esse maluco ali que tá batendo Esse maluco que tá batendo Opa, não sei não Foi mal, foi mal, foi mal Cadê, maluco Parou, maluco Parou, parou, parou Coloca as mãos pra cima Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Você também Você também Mulher, mulher Você também Mão pra cima Mão pra cima Coloca as mãos pra cima E deita no chão Cadê o reforço, gente Cadê o reforço Eita, mano Deita no chão Deita no chão Sai fora, maluco Sai fora Deita no chão Caramba, galera Eita, mano Cadê o reforço Que não veio me ajudar Cadê o reforço Que não veio me ajudar Parou, parou, parou Parou Rapaz, rapaz Você tá muito novo Você morrer Coloca as mãos pra cima Mão pra cima Eita Opa Sai fora, maluco Sai fora Mão pra cima 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 Deita no chão 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 Caramba, velho Eles não param de vir, não Ó, ó Sai fora Sai fora Sai fora Afasta de mim Ó, o reforço chegou, galera O reforço chegou aqui O reforço chegou Deita no chão Deita no chão Deita no chão Caramba Nossa, o policial foi atropelado Você também Deita no chão Deita no chão Vagabundo Caramba, galera Mano Olha a quantidade De viaturas Aqui no local Que nós precisamos É, tivemos que chamar Galera Olha lá, ó Tem pessoas caídas Lá no chão Pra gente estar algemando Vamos algemar Esses dois indivíduos Aqui, ó Vamos algemar Eles aí Bando de vagabundos Ajoelha aí, maluco Ajoelha aí Ajoelha aí Ajoelha aí Isso Agora você Vou te algemar Você aqui também Aqueles outros dois Vazaram, né, mano Eles não estão aqui mais, não Ajoelha aí também Ajoelha aí também Ajoelha De joelhos Vamos solicitar uma viatura Pra já levar esses dois indivíduos Aqui, galera, ó Aí Já solicitei uma viatura De transporte Pros dois ali Aqui tem mais gente Pra gente estar algemando Mais pessoas aí Pra gente estar algemando Opa, mano Tem um cara ali Que desmaiou Vou solicitar uma ambulância Aqui pra prestar Socorro ao indivíduo Caramba, velho Que ódio Ah, essa daqui também Tá desmaiada Tá os dois desmaiados Essa moça aqui Também tá desmaiada Vamos deixar que a ambulância Chegue e controle a área Ali, galera Aqueles dois indivíduos lá Já foram presos Como vocês perceberam E nós vamos continuar Com o nosso patrulhamento, mano Que confusão, hein, galera Depois dessa confusão toda, galera Vamos continuar Com o nosso patrulhamento Aqui em Sandy Shores, ó Tem uma viatura ali Deslocando aí Saindo da localidade lá Daquela confusão, galera E a gente vai continuar O nosso patrulhamento aqui Em Sandy Shores, né Com a policial feminina Olha a velocidade que a viatura passou, mano Ó, outra viatura ali Opa, vocês viram? Esse cara aqui Tá meio estranho, hein, galera Tá meio estranho aí, hein Vamos abordar? Vamos abordar Abordar essa caminhonete aí Pra ver se tem algo De regular com ele Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, encostou Vamos tá indo lá Abordar o indivíduo Pegar as informações Da caminhonete Vamos com a nossa shotgun Aqui na mão, galera E lembrando que Essa não é de bala de borracha Bom dia, meu senhor Tudo bem? Tudo bem com o senhor? É, sua carteira de habilitação Por favor E seu documento de identidade? Vamos olhar aqui O nome dele, galera Ó, é Jacob Howard Nossa, que palavrão, mano Howard É, maluco Seu nome é feio com força, viu Ó, a licença dele é válida, galera Não tem nenhum mandato De busca e apreensão Contra o indivíduo, né É, senhor Abra aí o O capô aí Da caminhonete Pra mim tá checando aqui Pra ver se tem algo de regular Vamos olhar aqui, galera Se ele acelerar ali Já era pra gente, né Vamos olhar aqui na frente Na grade do motor Não tem nada Abre a porta aí Do passageiro Pra mim Tá dando uma Fazendo uma busca aqui também Obrigado Não tem nada ali não, galera Mano, aqui eu não dou altura Pra olhar lá dentro Então eu quero que ele abra Essa parte aqui também A parte de trás aí A tampa E não tem nada Ei Ei Tá, 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 tá Ó Não tem nada aí No veículo desse senhor Aparentemente não, mano Agora nós vamos checar A placa do veículo É, meu senhor Por favor também, né É, saia do veículo aí Não tem como eu fazer uma busca Aqui no carro do senhor Com o senhor ali dentro, né Eles iam achar Será que eu tava fazendo até outra coisa É, fez no lugar errado Mas tá certo Não tem nada não Agora eu vou checar a placa Do seu veículo aí Pra ver se tem algo de regular, né Vamos checar a placa, galera A placa do veículo é De número 20HTL278, mano Vamos esperar o copão Nos passaram as informações aí Copiou o copão? Olha lá, o veículo é do ano de 2005, galera Tá no nome de Axel Neal Neal, né Não tá no nome desse senhor aqui Que eu nem lembro o nome dele Mas não tá no nome dele Mas tá ok, né O veículo não tá constando aqui Que é roubado E, meu senhor Seu pode seguir sua viagem aí Tenha um bom dia, ok Passaram bem E nós vamos continuar Com o nosso patrulhamento, galera Olha como que o outro ali Estacionou o carro dele ali Nós vamos continuar Com o nosso patrulhamento Aqui em Sandy Shores Na busca por criminosos, mano Olha esse carro aí, ó Vamos continuar Com o nosso patrulhamento Só não aguarde Do nosso próximo chamado Pra gente estar atendendo Galera Acabamos de receber Uma denúncia anônima Aqui, ó De que tem um Um homem, galera Procurado pela polícia Dirigindo um veículo Aqui na cidade, né Dirigindo, não Na verdade Tá saindo da cidade Tá tentando empreender fuga, né No caso Ele tá sabendo Que o patrulhamento Aqui na cidade Tá reforçado e tal Então a gente vai aqui, galera Direto, ó Já tem um contato visual Com o indivíduo É aquele carro Que acabou de passar Lá na frente Infelizmente Para o nosso azar Ele tá em um veículo Muito rápido, galera Se ele quiser empreender fuga Vai dar trabalho Aí pra gente pegar Mas a gente vai tentar Abordar o indivíduo aí Pra ver se consta Mesmo essa denúncia, né Ó Ó o carro dele, mano Já deu sinal Que ele tá encostando Vamos ver se ele vai Acatar a ordem, mano Ó Vamos ver se ele vai Acatar a ordem E vai encostar Sem empreender fuga Vamos ver, mano Vamos ver Vamos, maluco Encosta o carro É, galera Ele não tá parecendo Que vai encostar, não, hein Vamos, maluco Encosta o veículo Vamos ver agora, galera Vamos ver se ele vai encostar Ó, olha lá Olha lá Epreendeu o fuga, galera Para, cerca aí Cerca aí, cerca aí Cerca aí, cerca aí Vamos parar nossa viatura Na frente do carro dele, mano Eita, não vai dar Não vai dar Não vai dar Eita aí Já tem uma viatura Aqui no encalço do indivíduo Caramba Fez ele bater Fez ele bater Isso faz ele rodar Faz ele Ah, caramba Que baile que ele deu Na gente aqui, galera Olha o baile Que ele deu na gente, mano Maluco, encosta o carro Sai do 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 carro Ele não vai querer Sai do carro, mano Sai do carro, maluco Sai do carro Sai do carro No pneu, no pneu Eita, acertei a roda Mas não acertei o pneu dele, cara Cerca aí, maluco Cerca aí, cerca aí Vou solicitar aqui Apoio aéreo já, galera Vou solicitar apoio aéreo Para nos dar Para a gente não perder Esse indivíduo de vista aqui Porque se ele escapar, mano A gente vai ter que responder Por isso depois Ó, a viatura rodou, galera A viatura rodou ali Nós estamos aqui No encalço desse indivíduo Escapar, mano Ele pode esquecer Que escapar ele não vai, não Olha aí como que a viatura Tá frenética aqui atrás dele Isso, cerca, mano Certo, certo, certo Deixa eu sair aqui Deixa eu sair aqui Vai, 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 vai Opa, opa, opa Aita, cadê a arma de choque, maluco Arma de choque Eita, sai fora desse carro Isso, já pegaram ele já, mano Já pegaram Já pegaram ele já Opa, opa Parou, parou, parou Deita no chão Deita no chão Deita no chão Isso Tem só ela no carro Será que tem outra pessoa, não? Aí, ó Tem outra moça ali no carro, mano Tem outra moça aqui no carro Minha senhora Sai do veículo ali Tem resistência Tem resistência Deita no chão aí Deita Isso Deita no chão Deita no chão Boa Aí, galera Vamos algemar ela aqui, mano Nós logramos desde aqui Na prisão desses dois indivíduos Entendeu? Ó a velocidade Que aquele cara passou aqui, mano Fica de joelhos, hein Vamos solicitar aqui Uma viatura, galera Pra levar essa moça Até a delegacia Deixa eu tirar minha viatura Aqui do meio da rua, mano Aí, a viatura já chegou também Que vai levar ela Desligar nossas sirenes E solicitar um guincho, mano Deixa eu primeiro Vou ter que tirar o guincho Aqui do meio da rua Ó o veículo do meio da rua, né Vamos colocar o veículo aqui, galera Beleza Agora a gente solicita o guincho Aí pra tá removendo o veículo aqui Ó, vamos até fazer uma busca Aqui no porta-malas dele Porta-malas amplo aí, ó O guincho já foi chamado, mano Vamos só aguardar o guincho Chegar pra gente tá Continuando aí com o nosso patrulhamento Ó, aí, ó O guincho já chegou já, ó Nossa A mágica 1, 2, 3 Plim Viu? O guincho é foda, mano E nós vamos continuar Com o nosso patrulhamento Galera, agora o chamado aqui Foi diferente, mano Parece que tem Um indivíduo disparando Contra policiais aqui E nós vamos ir aí Código 3, galera Com toda a brevidade possível, mano Pra ver se a gente consegue chegar lá E ajudar esse policial ali, ó Já viu o drift Que nós tivemos que fazer aqui, né Opa Nossa, são dois indivíduos, mano São dois indivíduos Estão atirando aqui Contra a viatura Cobre, cobre, cobre Pega a arma, pega a arma Já era, já era, já era Opa, opa, opa Caramba, maluco O cara desceu da arma Da moto aqui, ó Tomou na cara Já era pra ele Encosta, maluco Encosta, encosta Caramba, galera Deixa eu recarregar minha arma, mano Deixa eu recarregar minha arma Ó a viatura aí Tá tendo toda perfurada Já era, maluco Já era, já era, já era, já era Esses dois aqui Já era, galera Não tem Ali, ó O que que aquele outro maluco Tá vindo pro nosso lado ali, ó Ó, tá atirando, mano Tá atirando Já era Já era pra ele Eita Olha a velocidade Que esses carros Estão passando aqui, mano É, galera A coisa aqui ficou feia, hein Vamos cercar a área aqui, mano Vamos cercar a área aqui Com barreiras, entendeu Eita Colocar as barreiras Mais direitinho aí, né Porque o trânsito aqui Está cercado, galera O trânsito aqui Está cercado, maluco Parou aí Não tenta entrar, não Vamos solicitar os médicos legistas, galera Pra estar removendo esses copos Daqui da área E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de estar deixando aí O like Pra estar fortalecendo o canal Não se esqueçam, galera Da meta aí De mil likes Que a gente tem que bater nesse vídeo Beleza Muito obrigado por assistir até aqui, mano Você que está assistindo pela primeira vez Seja muito bem-vindo E se inscreve aí Se você não é inscrito no canal Para não perder os próximos vídeos, beleza Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau